Você mente para o amor de Deus Você mente sobre a vida do amor de Deus Você inventa histórias e crimes sobre o amor de Deus Porque você não gosta do amor de Deus Você não gosta do paraíso Você não gosta da cruz azul do paraíso Você se acha superior à verdade de Deus Você se acha superior à vida e obra A paixão, morte e ressurreição do amor de Deus Você se acha superior à Sagrada Escritura Obrigado Obrigado Obrigado